Música O que os jovens esperam do seu futuro? O Fala Comunidade de hoje entrevistou jovens e adolescentes de 13 a 22 anos. Confira! Eu vou fazer uma especialização em administração. E da família, o que espera aí pra frente? Quer casar? Quer ter filho? Acho que não morar. Enquanto dá, vamos ver mesmo. 19 anos, curti a vida? Curti. Espero me formar e abrir uma clínica de psicologia para atendimento infantil. E pensa também no teu futuro incluir a família? Sim, incluir a família. Em primeiro lugar, né? Obrigada! É, tem muita coisa pela frente. Eu acho que o que todo mundo espera é uma estabilidade no futuro, né? Hoje em dia a gente tem que prezar bastante por um bom tempo de qualificação profissional pra depois ter, assim, esse espaço no mercado, né? Que eu acho que daqui pra frente, em relação à função econômica do nosso país, vai ficar mais difícil. Então essa colocação no mercado, acho que também vai ser um pouco mais complicada no futuro. Eu, particularmente, acho que gostaria de fazer viagem, esse tipo de coisa, né? Mas, é, são várias opções. Saí no final de semana com família, amigos, esse tipo de coisa. E aí, eu acho que o que é 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 Legenda Adriana Zanotto